E presta atenção nesse caso que eu vou te contar agora. Uma dona de casa de 27 anos foi baleada pelo cunhado no Jardim Alvorada, em Arassatuba. Realmente isso que eu falei, viu? O cunhado foi quem atirou contra essa jovem. A Jéssica Tábuas tem as informações pra gente. O crime foi ontem à noite. De acordo com a polícia militar, a mulher estava tomando uma cerveja na calçada de casa com a irmã, que é mulher do autor. Ele chegou de carro, pediu que a esposa entrasse dentro da residência e começou a disparar cinco tiros contra a vítima. Ela foi atingida pelos tiros na mão e também na boca. Ela foi levada pelo SAMU, a Santa Casa de Arassatuba, onde permanece internada. O estado de saúde dela é regular. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por vingança, já que a dona de casa apoiava o fim do relacionamento do homem com a irmã. O atirador ainda não foi localizado, viu, Casa Grande? Jéssica Tábuas, de Arassatuba, para o SBT Interior. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações.